A gente abre a edição de hoje falando de uma tradição que já tem mais de 30 anos. Nesta madrugada foi realizada a encenação da Paixão de Cristo na cidade de Bálsamo, que fica ali pertinho de Rio Preto, e milhares de pessoas acompanharam o evento e se emocionaram mais uma vez com a crucificação de Jesus Cristo. A concentração foi na Praça Central de Bálsamo. Entre a igreja e o palco, uma multidão aguardava o início da encenação. Cenas simbólicas, como a última ceia, o coração apertado de Maria, prevendo o sofrimento de Jesus, a traição de Judas, o julgamento de Cristo, deixaram todos vidrados durante a apresentação. Tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. A Páscoa é sim uma festa comemorada com alegria e ovos de chocolate, mas também é santa e carregada de significado. Principalmente para os católicos. É a vida que começa de novo, que ressurge de novo, né? Para dar um conforto, uma esperança que nós temos. Que as pessoas realmente ressuscitem para o bem, para o amor ao próximo. Uma busca, um Jesus verdadeiro para cada um de nós. Em Romaria, seguem os fiéis, marcando o encerramento da primeira parte do espetáculo. Pessoas de todas as idades caminham até descalços, reforçando a fé e a esperança de uma vida melhor. Todo ano a gente participa, então, sabe, é muito emocionante. A fé, o amor a Jesus e acho que é o melhor momento para a gente refletir e pensar em Cristo. A encenação não se resume à reflexão sobre a morte e ressurreição de Cristo. É também momento de entrega e de penitência. Em uma caminhada de mais de 4 quilômetros, os fiéis têm a oportunidade de lembrar tudo o que aconteceu e repensar a própria vida. Um dia da gente parar tudo para pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que teve alguém que fez alguma coisa já por mim? E teve. E foi Jesus. O calvário é marcante. As dores de Cristo são traduzidas na interpretação do ator. Me entrego o meu espírito. As chagas reproduzidas vão rasgando o coração de quem acompanha a encenação. Impossível não se emocionar. Um silêncio doído marca este momento, sempre lembrado para revigorar a fé e o amor a Deus. Representar Jesus, o Filho de Deus, é muito emocionante e muito gratificante. Lágrimas e orações vão se multiplicando. Resultado de um dia para jamais se esquecer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma